Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Glitch na Prateleira, o nosso segmento mensal onde destacamos alguns dos jogos mais importantes do mês que se avizinha. Depois de uma entrada a pé juntos com muitos títulos apetecíveis no mês de Fevereiro, Mars promete ainda mais coisas boas. Para trás ficam as ilusões de Anthem, os clichês e horrores de Metro Exodus ou até os nossos acidentes em Dirt Rally 2.0. À medida que colocamos os olhos em alguns possíveis candidatos aos jogos do ano. Por isso, juntem-se a nós nos próximos minutos, faquem dos vossos calendários e fiquem a conhecer os lançamentos mais importantes para Março. Tal como os Undead que protagonizam a série, Dark Souls recusa-se a morrer e chega este mês à Playstation 4 e Xbox One em formato de trilogia. Esta coleção inclui todos os DLCs lançados e conta já com uma versão remasterizada do primeiro jogo. Se nunca jogaram Dark Souls, esta coleção é essencial. Mas já são fãs... Bolas! Quem estamos a enganar? Nós? Lazy, Canelo e David? Vamos tão comprar isto! A Team Ninja está de regresso aos combates corpo a corpo com Dead or Alive 6. O novo jogo, que chega este mês ao PC e consolas, conta com uma jogabilidade mais acessível e, portanto, ideal para aqueles que nunca jogaram a série. Com mecânicas que facilitam as combinações e habilidades mais destrutivas. A estas novidades juntam-se ainda o dano visível nos lutadores e golpes em câmara lenta. Ao contrário dos jogos anteriores, a Team Ninja focou-se mais na jogabilidade e não tanto nos decotos e dotos dos lutadores. Uma decisão que tenta dar ao jogo uma maior presença em turnês do género. Será o suficiente para se destacar? Nós sabemos que é cruel comparar Left Alive à série Metal Gear, mas parece que a Square Enix não tem vergonha das suas influências. Com o lançamento do último vídeo de jogabilidade, as semelhanças são incontornáveis. Mas, ainda assim, Left Alive parece estar preparado para nos dar uma campanha muito completa, com três protagonistas e muito, muito drama. Escolham entre batalhas explosivas e sequências de furtividade, nesta luta pela sobrevivência, que conta com nomes associados a Armored Core e Ghost in the Shell. O nosso corpo está preparado, especialmente depois de mais 10 anos de espera. Dante e Nero estão de regresso no quinto título da série Devil May Cry e contam com a presença de uma personagem jogável, V, um jovem capaz de controlar demónios. A ação frenética e as combinações arrasadoras continuam a fazer parte da experiência, onde se juntam as batalhas contra bosses enormes e cenários destrutíveis. Tudo isto é envolto num estilo incontornável, que fará com que seja a pessoa mais fixe da vossa rua. E sim, isto está comprovado. Cientificamente. A sério. Se ainda não sabem o que pensar sobre Devil May Cry 5, relembramos que podem experimentar a demo já disponível para PlayStation 4 e Xbox One. Apesar de uma recepção pouco calorosa, The Division conseguiu conquistar um número vasto de jogadores através da aposta que fez na cooperação e na busca por novos itens e equipamentos. A sequela, que chega no dia 15, procura suplantar o original com melhorias em todos os modos, mantendo, no entanto, a jogabilidade viciante da série. As Dark Zones estão de regresso, juntamente com modos PvP, novas habilidades e armas, com Washington DC a servir de pano de fundo para toda esta ação. Mas irá a The Division 2 ter um lançamento menos conturbado? Esperemos que tenham aprendido com o original. O título correto de Sekiro deveria ser Shadows Die A Thousand Times. Mas nós compreendemos que não ficava tão bem na capa. Em parceria com a Activision, os criadores de Dark Souls aventuram-se numa nova franquia que nos transporta para um Japão repleto de monstros e fantasmas, retirados do folclore japonês e não só. Agora, com um novo sistema de movimentação e com níveis que incentivam à criatividade através de várias abordagens disponíveis, Sekiro mantém a aposta na dificuldade que tanto popularizou o estúdio japonês nos últimos anos. A presença de próteses, que podem ser substituídas e melhoradas, dão aos jogadores um novo leque de habilidades, que devem ser combinadas tanto em combate como na exploração. Uma coisa é certa. Mal podemos esperar para explorar o Japão feudal pelos olhos da From Software. No dia 22, damos, leia-se outra vez, o Canelo e o David, lugar ao doce e delicioso masoquismo. A estética retro veio para ficar e em março regressamos à década de 80 com Generation Zero. Este jogo de ação em mundo aberto, produzido pela Avalanche Studios, transporta-nos para uma Suécia invadida por máquinas assassinas, onde teremos de lutar pela nossa liberdade. O foco na ação cooperativa leva-nos a explorar os campos suecos com amigos e coloca-nos em confronto direto com um leque intimidante de máquinas. Cada inimigo terá um comportamento diferente e movimentar-se-á pelos cenários livremente, o que significa que têm de estar sempre atentos. Anos 80, mundo aberto, luta contra a opressão robótica, todos estes elementos ideais para um jogo de romba. Uma palavra que só se dizia mesmo na década de 80. Parecia ser impossível, mas a série do Walking Dead recebe este mês o tão aguardado final. Desde voltas e reviravoltas, com o encerramento da Telltale Games e das incertezas em relação ao futuro da série, a história de Clementine chega ao fim com um lançamento em simultâneo em todas as plataformas. A viagem foi longa, mas chegámos finalmente à última estação e já nos sentimos tão nostálgicos. Vamos ter saudades, Clementine, e esperamos que este final esteja à altura da tua grande e inesquecível história. Março não acaba sem uma dose de boa disposição e Yoshi está em grande destaque. A estreia na Switch promete uma aventura cheia de plataformas colecionáveis e o charme tão característico da Nintendo. O adorável Dinossauro Verde tem desta vez um mundo de papel para explorar, com cada nível a apresentar duas fases diferentes. Uma que nos deixa navegar à frente do nível e a outra, no seu verso, como se estivéssemos num livro pop-up. A demo já se encontra disponível e podem contar com a chegada de Yoshi às vossas consolas já no dia 29. Depois de Ezio, chegou a vez de Connor receber um tão necessário relançamento na geração atual. Considerado como um dos títulos mais controversos da série, Assassin's Creed 3 leva-nos-os de regresso à América Colonial, numa guerra entre assassinos e templários, pelo controle do novo mundo. A nova edição conta com todos os DLCs incluídos e com a melhor novidade de todas, uma versão para a Switch. Assassin's Creed em modo portátil, não digam mais nada. O mês não vive apenas dos cabeças de cartaz e existem muitos mais lançamentos que destacamos na nossa legislação, um bocadinho como os cartazes dos festivais em que os nubes pequeninos também contam. Para ficarem a conhecer uma lista mais completa do que vos espera nas consolas e no PC em março, visitem-nos em glitchaffect.com e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E claro, contem-nos os vossos preferidos nos comentários. Please, would you kindly?